Disseram que é possível alugar o seu barco. Estamos precisando. Você concorda? Precisamos subir o rio. Para onde vão? Para a Birmania. A Birmania está em guerra. Bom, é o que as pessoas dizem, mas é mais genocídio do que guerra. De qualquer forma, é a minha quinta viagem para lá e estamos cientes dos riscos. Está fora do meu limite. Vou explicar nossa situação. Nossa igreja é parte do Ministério Panasiático e fica no Colorado. Somos todos voluntários e nesta época do ano trazemos médicos, medicamentos, livros de orações e apoio para as pessoas da tribo Karen. Dizem que você conhece o rio como ninguém. É mentira. E o que nós estamos pedindo em troca de uma compensação é que nos dê algumas horas do seu tempo para nos ajudar a salvar muitas vidas. E vocês estão com armas? É claro que não. Então não vai salvar ninguém. Disseram que é possível alugar o seu barco. Estamos precisando. Você concorda? Precisamos subir o rio. Para onde vão? Para a Birmania. A Birmania está em guerra. Bom, é o que as pessoas dizem, mas é mais genocídio do que guerra. De qualquer forma, é a minha quinta viagem para lá e estamos cientes dos riscos. Está fora do meu limite. Vou explicar nossa situação. Nossa igreja é parte do Ministério Panasiático e fica no Colorado. Somos todos voluntários e nesta época do ano trazemos médicos, medicamentos, livros de oração e apoio para as pessoas da tribo Karen. Dizem que você conhece o rio como ninguém. É mentira. E o que estamos pedindo em troca de uma compensação é que nos dê algumas horas do seu tempo para nos ajudar a salvar muitas vidas. E vocês estão com armas? É claro que não. Então não vai salvar ninguém. Eu agradeço de novo por nos ajudar. Sabe, por todos nós. Nós nem sabemos o seu nome. John. De onde você é? Boi, Arizona. E por que saiu de lá? Foi recrutado para o Vietnã. E resolveu ficar? É complicado. Tem família por lá? Talvez meu pai. Não sei. Não quer saber como estão as coisas na sua casa? Tem um motivo para isso. Sarah. Estamos subindo o rio por você. Se resolver voltar, diga. Tá bom. Agradeço de novo por nos ajudar. Sabe, por todos nós. E nem sabemos o seu nome. John. De onde você é? Boi, Arizona. E por que saiu de lá? Fui recrutado para o Vietnã. E resolveu ficar? É complicado. Tem família por lá? Talvez o meu pai. Não tem curiosidade de saber como estão as coisas na sua casa? Tem um motivo para isso. que não tem um motivo para o Vietnã. Sarah. Estamos subindo o rio por você. Se resolver voltar, diga. Tudo bem. Obrigado.